Fala rapazes, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um jogo que vocês me pediram pra caramba Pra carambra, que é pra caramba, pra caramba, pra caramba Que é o Geometry Dash, pessoal Bom, é um jogo meio que de plataforma 2D, né? Que, mano, é irritante, mano Eu joguei tipo 15% do jogo que vocês estão vendo ali Mano, eu fiquei puto já, velho Caraca, vamos jogar, vamos lá, vai Aqui Vamos lá, vai, vamos dar um play aqui, vamos lá Aqui Normal, vamos lá, vai Vamos lá, ó Vocês estão vendo aqui um quadrado, né? Oh, meu Deus Aqui, aqui Aqui é assim, tem que fazer assim, beleza Beleza, beleza Beleza, aqui Vai, vamos Vamos, time Vamos, time Aqui Aqui Beleza, beleza Foi, 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 foi Foi, aqui Aqui, ok Boa, boa Boa, boa Ai, não Não Aqui, beleza Beleza Boa, boa Boa, boa Conseguimos, conseguimos passar Aqui, aqui Aqui, aqui Ai Ai Tô ficando puto com esse negócio Mano, é muito complicado esse joguinho, velho Putz Ai, tô ficando muito irritado com esse jogo, velho Ah, e essa parte Hum, e essa parte Beleza, beleza Aqui eu consegui de boa Aqui eu passo tranquilamente Ali, mano Ali me ferro Nossa, tô ficando muito bravo Caraca, velho Caraca, velho Meu Deus Vai, vai, vai Boa, 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 boa Boa Vai, vamos Vamos, time Aqui Boa, boa, boa Vai Vai Ai, meu Deus do céu Mano, eu sou muito ruim Eu sou muito ruim nesse joguinho, velho Caraca Boa, 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 boa Passamos Boa 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 Caraca Caraca Que ódio, velho Na moral que eu vou mandar algo Mano 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 Mano, aquela Mano Se eu passar daquela partezinha Vai Vai É agora É agora Concentra 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 Seu filho da mãe Vai agora Agora vai Agora vai Agora vai Concentra 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 Como assim Um jogo desse, velho Não tem coisa Tipo Um spawn point Mano Boa Alguém me chuta, velho Por favor, mano Alguém me chuta Por favor, mano Tá Já peguei o tempo Ali Eu acho Eu acho Já peguei o tempo Aqui 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 Beleza Boa 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 Mentira, mano Mentira, velho Mentira, mano Que jogo irritante, velho Que jogo de filho da mãe, mano Que jogo de filho da mãe, mano Aqui 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 Beleza Ok Ok Vai 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 Aqui Beleza Boa 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 Opa Opa Nossa Como que controla isso? Pelo amor de Deus Como que controla Nossa Alguém me chuta Por favor, velho Por favor Alguém me dá um tiro Por favor, velho Nossa, mano Nossa senhora Tô até engasgando Tô até engasgando já, velho Nossa A parte que eu já passo Agora tranquilamente Que beleza Você vai decorando o mapa Parece, né, pessoal Tá decorando bastante Tá decorando um legal mapa Tá decorando um legal mapa Por isso você morreu ali Igual uma bosta, né Aqui Boa 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 Agora vai entrar aqui Beleza Aqui Ui Quase morrer Vai Vai Ufa Entrei no bagulho Entrei no bagulho Mano Por que que volta no começo Essa desgraça, velho Por que que eu tenho um lugar Onde você pode salvar o seu negócio, velho Aonde você parou, velho Nossa, que jogo doente, mano Caraca, velho Como assim, velho Caraca, tiozão, mano Não é assim não, velho Meu Deus, mano Que jogo doentio, velho Caraca, mano Nossa Nossa, velho Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá, aqui é suave Aqui é suave passar Aqui é só Você controla Caraca, mano Vocês não estão ligados De quão puto eu estou ficando, velho Vocês não estão ligados, não, velho Vocês não estão ligados Aqui Beleza Aqui Aqui Pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Beleza, beleza Mano, eu tenho que zerar esse joguinho, velho Tenho que zerar esse joguinho Na moral, velho Aqui 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, é agora É agora É agora, clã Vai Que que Mano Mano Mano, mano Mano Mano, por que? Por que, velho? Por que, velho? Por que eu vou chorar, velho? Na moral, mano, eu vou chorar, mano Caraca, não é possível não, velho Caraca, mano Nossa, velho Ah, eu vou chorar Vem que eu vou te tacar a cebola Vai tacar a cebola em quem? Aqui, 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 beleza Ok, 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 ok Ok, vamos Mano, tô ficando com coceira já, velho Tô ficando com coceira já, velho Caraca, eu não consigo passar esse negócio Pelo amor de Deus Aqui, aqui Vai, 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 vai Beleza, boa Boa, 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 boa Boa, agora é nós Agora é nós Agora é nós Desisto Eu desisto, velho Mano, última andativa Senão eu desisto de verdade Na moral Senão eu desisto de verdade mesmo Aqui Agora é a última, vai Agora concentra Agora concentra Agora é a nossa Agora é a nossa Agora é a nossa Vai 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 Vai, vai Aqui Boa Boa, tamo bem Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem Aqui 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 Beleza, beleza, beleza Agora é a parte mais de boa, né Eu considero a parte mais de boa Aqui, aqui Vai suave, vai suave Suave night Suave night Suave night Suave night Vai, vai suave Vamos ver Agora vai Agora vai Putz, 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 putz Curtir, galera Esse vídeo Deixa o like Por favor Aqui embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Então se você quer mais Geometro de rética No canal Comenta aí embaixo Que eu vou Sei lá Se vocês curtirem Eu posso fazer mais para vocês Beleza Então vamos chegar aos 4 mil likes Que a gente consegue aí Beleza Então é nóis Galera Então espero que vocês tenham curtido Deixa o like Por favor Aqui embaixo Tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Também que é muito importante Hoje vamos ter mais 3 vídeos No canal Então confiram aí E é nóis Um beijo Um abraço E fui